Parque Boa Esperança, Cid Santana do Sabá, em custódia no sertão de Pernambuco, na região do Morçotó. Uma organização do meu amigo, Genesiano Vaqueiro e Família. Outra, Sota de Boi, nas porteiras do Puaal. Vou deixar um forte abraço para o canal Sertão Mamoeiro, em verdejante. Vou deixar um forte abraço do canal Mano Amigo. Também para o canal Mói de Poesia, do meu amigo Isaías Moura, no sítio do Mata Verde, em custódia, no sertão do Morçotó. Por que aí, meu Deus? Pernambucano. Ximaria. Sota o Boi Curral. Olha onde que a gente chegou, no lugar que todo mundo dovidou, sempre falei, seja o que Deus quiser. Vou deixar um forte abraço para o canal Verde Sertão, no distrito de Quintibu, em custódia, no sertão do Pernambuco. Receba um forte abraço para o canal Mano Amigo. Solta o Boi Curral. Arranca a tampa e manda o Boi. Bora. Bora. O Boi se enrolou para sair ali. Vai demorar muito. Deixa eu deixar um forte abraço aqui para o poeta e locutor Ronaldo Aleson. Receba um forte abraço para o canal Mano Amigo. Também um forte abraço para a locutora Cláudia Lima. Receba um forte abraço. O canal Mano Amigo divulgando cultura de custódia Pernambuco para o mundo. Se inscreva no canal para fortalecer o canal. Bora. O Boi se enrolou para sair. A dopa do vaqueiro está na expectativa, mas nada de boa. os vaqueiros estão na grande o pessoal de venez, vamos camarrar o pessoal aí no currado, só tem uma pessoa lá soltaram o boi, o boi vem vai trabalhando na picha, vai trabalhando, vai usar o chão, vai lá, Zé Rolinha já pode entrar, já pode entrar, vai entrar no graço direito valeu, boi geral, dois boi valeu, boi Parque Boa Esperança, City Santana do Sabá, história na região do Moixotó Pernambucano em seguida prepara o Marcelo Diniz também, já sobe o toro falto novamente e preparo o João Márcio lá vem o boi, correndo na picha olha o filho, olha o filho, gente, olha o filho é sério, cara parque Boa Esperança eu estou vendo ele para o meu pessoal lá outro tipo de vaqueiro na expectativa para a solta do boi abre o boi para o Raul, manda o boi para o Raul Atenção Lucas, Atenção Lucas vem aqui, Raul, Lucas Rodrigues o Florinho, vem aqui, Raul vem aqui vem aqui vem aqui vou deixar aqui um forte abraço para o parque das conquistas, no sítio do Mato Verde próximo à residência do meu amigo poeta Isaías Moura, recebo um forte abraço pro canal, dê um forte abraço para o parque da Sfera de Fátima, meu amigo Flávio no sítio Cachoeira custódia no sertão de Pernambuco recebo um forte abraço pro canal, mano amigo adeus sete bora encostar lá, arrancar tapo, mano pô arrancar tapo, pô também a sobe o quadro novamente e aí 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 Obrigado. 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 Parque Boa Esperança 5 Santana do Sabá Escreva o canal para fortalecer o canal Um abraço e até o próximo vídeo